Se eu me apaixonar, vê se não vai debochar da minha confusão Uma vez me apaixonei e não foi o que pensei Estou só desde então Se eu me entregar total, meu medo é você pensar Que eu sou superficial Se eu não fizer amor assim sem mais Se você brigar e for correndo atrás de alguém Não vou suportar a dor de ver que eu perdi mais uma vez meu amor Mas se eu sentir que nós estamos juntos Longe ou a sós No mundo e além Pode crer que tudo bem O amor só precisa de nós dois Mais ninguém Se você quiser Ser meu Namoradinho E me der o seu carinho sem ter fim Pra você eu digo sim Tchau 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 Tchau